Fala galera, tô na hora pra mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofanelli e no vídeo de hoje vamos fazer um rolezão aqui na pista do Prudentão, vamos treinar pra última etapa do Campeonato Paranaense de 2021 lá em União da Vitória, e lá em União da Vitória a pista é bem inclinada e lá eu quero ver o que que esse homem vai fazer lá Que demais! E o Cauã que é iniciante aqui né Eduardo, vai enfrentar o que você enfrentou o pulo com a curva e talvez até uma rampa de madeira ali né, preparado Fê? Vamos ver como é que esse homem vai reagir nesse treino de hoje e o Gabrielzinho, acho que o Gabrielzinho dos três aqui é o mais experente né, o mais louco dos três aqui né mano Mano, o Eduardo eu tenho medo de você andando Fê Às vezes eu sou meio desengonçado É, eu tenho medo desse moleque andando, mas vamos fazer o rolezão aí hoje e eu tô com a meta de chegar a 5 mil inscritos ainda em 2021, conto com a ajuda de vocês Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que hoje tem rolê na parte final do Prudentão e eu vou mostrar para você E vamos apresentar o primeiro desafio para o Cauã Cauã, seguinte ó, essa rampa aqui é uma rampa muito fácil Só vem, puxou um pouquinho, passou Só que tem que ficar esperto, senão passa direto lá na curva né Eduardo? Tem espinho Tem espinho lá hoje hein E eu vou deixar na descrição do vídeo o Eduardo se superando nessa rampa aqui E foi essa rampa que soltou mesmo né, desamarrou homem, não vou pilotar de verdade mesmo né Aqui o campeonato de Morretos Tá, mas aqui iniciou né, foi antes de Morretos que a gente foi Eu vou deixar na descrição do vídeo o Eduardo mandando esse trecho aqui E vou deixar Morretos também para vocês aí na descrição do vídeo Mas hoje o desafio é nesse homem aqui mandar esse obstáculo de Viking X Deixa nos comentários aí galera Deu bom já né E você, anda com qual bike? Eu quero saber de vocês, você anda com uma rígida, com uma full Eu estou pretendendo comprar uma Viking X O que vocês acham galera? Legal, bem louco Não vai dar bom? Vamos comprar para fazer o teste Só que agora é o seguinte ó Eduardo, vai lá Manda aqui Para o Cauã ver E vamos ver como é que esse homem vai reagir Lendo você e o Gabrielzinho Pular E o Eduardo vai mostrar O Cauã como que passa aqui Vai lá Eduardo E aí? De boa De boa? Agora vamos ver o Gabrielzinho hein Bem suave Cauã E aí, o que você acha? Mandar Então vai fi Eduardo, esse homem falou que vai mandar logo de cara E aí eu ainda pensei Gabrielzinho Aquela palavra sua direta E aí o homem vai dar conta? O que? O que? Tá bom Bem direta galera Olha lá e o Cauã vai vir hein Rapaz, para ele está normal Mas para a gente que está olhando de fora Não está normal O que aconteceu? Abriu o canote no meio Não foi a Viking Mas foi O canote E o resultado Foi esse Vamos tentar fazer uma remenda aí daqui a pouco Para ele tentar andar né Obrigado Consertamos Te dando uma mágica Mas é hora de você ir embora né fi Seu pai te recolheu né Agora é a minha vez Faz tempo que eu não mando aqui Todo mundo faz tempo que eu mandava Então vai ser agora que eu vou mandar O Hugo vai mandar aí Mandou os tobogã Deu uma freadinha Mas foi bem Vamos lá Vamos fazer uma de vaca do Eduardo Aí o desafio hoje É tentar mandar de novo esse bagulho aqui né Olha para que arrancaram a terra da borda ali É galera E analisando aqui Eu não sei Eu tenho a impressão de que está faltando terra ali hein Não está? E será que eu consigo mandar aqui ainda cara? Eu acho que eu vou tentar Eu acho que vai né Acho que falta um pouquinho mais de velocidade Vamos mais um Vamos mais um Ah Dá um cagaço Essa rampa está complicada hein Vai nessa agora? Vamos Eu vou fazer uma vida aqui Acho que para tirar o cagaço né Já que tem essa mais fácil para pular né Sim Vamos mandar agora Que cagaço Tá longe Filma aí ó Parece que arrancaram terra hein Arrancaram terra daqui bicho Mamãe E aí filho Não vai tentar lá não? Vamos tentar passar aqui agora Vamos ver se Eu consigo fazer essa curva aqui ainda Que faz tempo que eu não Não ando aqui hein Vai cá Vamos ver se eu consigo fazer a curva ali hein Nossa Quadrado Quadrado Eu acho que eu estou meio enferrujado aqui O que você achou Eduardo? Foi bem Foi bem? Então agora Vamos comparar como é que eu estou né Marcão Os caras estão falando que eu estou bem Mas ela não viu eles passarem ainda né Vamos ver Vai lá Gabrielzinho Não está rápido Mas está consciente do que está fazendo Não está na loucura né E o Eduardo está vindo Vamos ver como é que ele está passando aqui né A galera está mandando bem Está de parabéns Está pegando a manha faz tempo que a gente não Não faz um rolê aí Deixa nos comentários Quantos vídeos para trás aí né Marcão Que nós não faz um rolê nesse trechinho aqui hein Até esqueci como é que os pedaços Quase isso né Vai meu Deus Gabrielzinho Está mandando bem Não está rapidão Mas está consciente E está fluindo Às vezes a gente quer vir rápido Naquele trecho Naquele lugar E acaba fazendo uma cagada Errando Mas o Gabrielzinho O Eduardo está passando bem aqui Estão bem conscientes E o Café vai passar uma aqui Para a gente ver Ele manda bem Não engana não hein Bike curtinha Parece que está na mão né Eduardo Você está passando bem aqui Está passando consciente Não está passando rápido Mas está passando consciente Que eu acho que é o mais importante De repente você quer passar rápido No lugar Eu mesmo Vou confessar Que nas duas vezes Que eu passei ali Naquele degrau ali Eu deveria ter abrido Mais um pouquinho Para o lado direito Para fazer a tangência melhor E eu acabei dando uma errada né E o degrau eu passo fechado Aqui eu passo com o pirâmico O dia que eu fui tentar Pular o ovo aí de frente E vamos fazer mais uma né Deu uma pista inteira agora Pegar a linha lateral E entrar na linha do gap Vai gap E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus, passarei. Que rolezão aqui no Down Hill do Prudentão. Fiz um treino aqui na parte final, tem algumas curvas, alguns pulos. E depois a gente fez um rolezão na linha inteira. Fazia um bom tempo que eu não andava aqui. Estou meio enferrujado, acabo esquecendo um pouco dos cantos das rampas, não onde passar, o que fazer. Acho que esse treino acabou rendendo bons frutos. Para lhe dar um pouquinho com a adrenalina. Como eu disse no começo do vídeo, eu quero correr a última etapa do Campeonato Paranaense 2021. Vai ser lá na cidade de União da Vitória, no Paraná, divisa com Santa Catarina. E com certeza vai ter vídeo aí para vocês. do treino no sábado. Da minha descida final do domingo. E depois, quem sabe, eu consigo fazer até um outro vídeo aí. A gente está fazendo a geral descendo. Eu estou com a meta de chegar a 5 mil inscritos aí em 2021. Conto com a ajuda de vocês. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Que logo mais. Tem mais vídeo para vocês. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.